Oi pessoal, hoje eu vou fazer um top 10 de perfumes nacionais, dos que eu mais gosto e eu peguei aqui perfumes que eu tenho, tem alguns que eu já senti, que achei que são muito bons também mas eu quis pegar aqui os que eu tenho pra poder mostrar pra vocês vou começar com o Boticário, porque eu gosto do Boticário eu vejo muita gente falando que não gosta do Boticário, que os perfumes de lá são água de chuca eu não acho não, eu adoro Boticário, sempre gostei vou começar com esse daqui, que é o Aqua Fresca que é um perfume bem antigo, se eu não me engano um dos primeiros que foi lançado pelo Boticário que eu nem sei quando é que foi, porque eu acho que eu não era nascida não esse meu aqui é de 50ml, ele é bem pequenininho, esse é o segundo que eu tenho eu tinha outro pequenininho desse, veio de brinde esse perfume aqui de 50ml eu fiz duas compras no Boticário e vieram de brinde já tem um tempinho esse perfume é um perfume acho que clássico, ele é um perfume cítrico ele é um aqua fresca que não é fresca pelo menos eu não acho, eu acho ele um perfume bem forte eu acho ele um perfume, eu gosto muito dele ele é aquele tipo de perfume que você sente que é um perfume acho que eu posso dizer que é datado, porque você lembra de uma certa época poxa, nos anos tal tinha esse cheiro, muita gente tinha você lembra daquele, eu me lembro dos anos 80 esse cheiro aqui muito presente, não sei se era porque minha irmã usava muito eu era pequena e eu ainda não tinha esse negócio de usar perfume mas eu sentia muito esse cheiro e ele é um perfume que dura o dia inteiro é uma colônia, é um desodorante colônia, mas dura o dia inteiro na minha pele ele é um cítrico, mas ele é cítrico, eu acho ele um pouco mais forte, sabe? não acho ele fresco, como o nome diz, aqua fresca eu acho que ele é um cítrico mais pesado e eu acho ele muito bom, acho que é porque me lembra infância, sabe? me lembra, sei lá, acho que me lembra meu quarto quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade e eu gosto muito desse perfume, é o aqua fresca hoje em dia o pessoal pode falar que tem cheiro de vó mas eu não acho que tem cheiro de vó não, pode até ser que tem e é gostoso o primeiro, o segundo então, vou falar também outro do Boticário na verdade eu peguei 11 perfumes porque eu fiquei em dúvida eu ia pegar só dois do Boticário, mas eu fiquei em dúvida qual que seria o meu favorito se seria o Glamour, que eu sou apaixonada por esse perfume esse aqui que é o tradicional ele é um floral frutal ai, docinho e muito bom ele dura na minha pele também o dia inteirinho esse perfume e ele tem notas de tangerina eu acho que, pra mim, essas notas de frutas logo na saída eu acho que é porque eu sou viciada em perfume frutal e eu gosto demais e esse perfume, pra mim, é um dos melhores do Boticário tem as outras versões que eu também acho muito boas mas a minha preferida é essa e eu fiquei na dúvida se o meu preferido seria o Glamour ou se seria o Miríade o Miríade tem aquela canela gostosa é um perfume que não é tão fresco não é tão pesado é na medida dura pelo menos em mim ele dura muito e ele é muito gostoso eu acho ele um doce mais sofisticado pra mim é um perfume único que eu já falei, acho que em 300 mil vídeos todo vídeo que eu falo do Miríade eu falo isso que é um perfume único eu nunca senti um perfume similar ao Miríade dá vontade de ficar cheiro no tempo todo ele é muito bom eu tenho ainda as outras duas versões do Miríade o Celebrare e o Miríade Blanc acho muito gostosos todos os dois mas ainda assim pra mim o meu favorito é o Miríade não acho não achei que os outros dois fizessem jus ao Miríade o Miríade é o Miríade engraçado eu acho que eu já falei isso também em algum vídeo há muito tempo atrás eu tinha uma amiga que tinha o Miríade tipo, há uns 10 anos atrás e eu usei ele, né eu senti um cheiro tão gostoso ali que eu falei, olha só você pode me emprestar? aí eu usei e ele não fixava nada na minha pele e ela também falava que com ela era o mesmo problema ela tinha comprado em uma semana o negócio estava aqui já porque ela se entupia do negócio e mim também não fixava e eu não sei o que eles fizeram eu não sei se os meus hormônios que ficaram meio loucos e agora ele fixa porque ele fixa o dia inteiro em mim graças a Deus porque ele é muito fofo terceiro é o lado rosa da vida da quem disse Berenice minha câmera tá doida que é esse daqui gente, eu gosto muito dos perfumes da quem disse Berenice a única coisa que eu não gosto é essa tampa essa tampa atrapalha tudo atrapalha de você guardar atrapalha de você se você quiser colocar dentro de uma caixa atrapalha atrapalha de ficar em cima atrapalha tudo muito grande incomoda você vai querer botar outro negócio do lado não dá e toma muito espaço ele é um perfume floral um perfume fresco pra ser usado no dia a dia ele é muito similar ao Dior Addict da Dior que é um perfume bem caro e ele chega muito perto assim eu acho ele bem similar é uma opção pra quem quer o Dior Addict e é muito bom esse perfume e esse aqui também dura na minha pele o dia inteiro o dia inteiro assim que eu digo não de nove da manhã às nove da noite é um perfume delicado sabe um perfume acho que pra meninas mais românticas outro é esse daqui que é o Crisca Encanto da Natura ele é um perfume se eu não me engano ele é floral frutal ele é um perfume bem docinho bem leve e foi o que chegou mais próximo ao Prada Candy Lou que é aquele doce mais suave que o Prada Candy normal mas esse daqui ele é bem mais fresco sabe os dois são bem gourmand eles são bem doces mas esse daqui ainda é mais fresco tem muita gente que fala que esse daqui seria o Prada Candy aguado esse daqui o Prada Candy Lou já é aguado esse daqui é mais aguado ainda mas não é aguado que eu queria dizer ele é mais ele é mais fresco mesmo ele tem o doce mas ele fica mais fresco na pele e ele é bem gostoso ele é muito gostoso que é o Crisca Encanto já foram quatro foram cinco né que eu roubei e botei um ali junto outro nacional que eu acho muito bom também é o Fiorucci Paris que é similar ao La Vie et Belle ele é um perfume também tem a pegada do La Vie só que eu acho ele mais usável até aqui pro Rio de Janeiro também que faz esse calor insuportável ele não sufoca tanto quanto o La Vie me sufoca porque pra mim ele me sufoca eu até dei pra Raquel beijo Raquel dei o meu La Vie pra ela e ela adorou eu acho ele muito forte pra mim eu que gosto dos mais suaves eu prefiro mesmo os mais suaves e o Fiorucci Paris ele tem essa pegada gourmand ele tem essa pegada gourmand do La Vie ele é bem similar ao La Vie porém ele é mais fraco não nem mais fresco ele é mais suave também tem uma boa fixação esse meu aqui é tenho dois desse a Fiorucci me mandou mais um já tinha esse tenho agora mais um eu nem sei qual que eu uso às vezes eu uso um às vezes eu uso outro sexto eu peguei esse daqui que é o Far Away Infinity da Avon e ele é um perfume eu já vi muita gente falando que o Far Away lembra o Alien Thierry Mugler Thierry Mugler Thierry Thierry que tá me lembrando um pouco ele é gostoso ele tem coco eu não sei se ele tem coco eu acho que ele tem coco eu acho esse daqui da linha Far Away o mais gostoso eu não gosto muito do tradicional o rosa eu acho também como o Miriade o Far Away é um perfume único um perfume diferente um perfume também que me lembra uma certa data uma certa época não acho ele ruim mas não é pra mim sabe eu não eu não usaria eu não compraria o Far Away pra usar mas esse daqui eu também comprei esse daqui sem saber eu comprei porque ele tava muito barato na revista eu vi uma promoção e aproveitei porque tinha tanta gente falando bem dele que eu quis experimentar e eu me surpreendi pra mim ele é o melhor de todos os que eu já senti que foi esse o douradinho e o rosa e ele também tem uma fixação super ai gente é bom ele tem a pegada do Far Away ele lembra não é completamente diferente mas ele tem uma outra coisa nele que me falem aqui nos comentários se ele tem coco depois eu vou pesquisar eu acho que tem eu não me lembro a fixação disso aqui também é muito boa a fixação do Far Away já é absurda ele dura o dia inteiro esse daqui também não fica atrás é muito bom esse perfume ai o próximo que eu escolhi foi um da Contém um Grama que é o Pink Femme que é similar ao Pink Sugar eu devia ter pego os similares eu peguei só o do Prada devia ter né que é similar ao Pink Sugar e a Contém um Grama fazia perfumes similares muito bons no início dos anos 2000 e eu era apaixonada eu tinha vários eles realmente eram muito bons aí voltou a fazer agora há pouco tempo e parou não sei porquê devia continuar então esse daqui é similar ao Pink Sugar e ele é muito similar mesmo eu comprei esse pequenininho aqui porque eu tenho eu tenho mais um perfume que é similar eu tenho mais dois perfumes que são similares ao Pink Sugar e esse daqui tem maior também eu que resolvi pegar esse pequenininho porque é um perfume que eu acho forte é um perfume que eu não consigo usar muito as borrifadas e que eu sei que vai durar muito então eu quis pegar esse pequenininho aqui porque eu sei que né não vou conseguir usar tudo oi oi não você já comeu dois pedóis de bolo vai ficar com dois barrigas ontem você tava tá bom deixa eu terminar de gravar olha quem tá aqui gente fala oi pessoal é pesado então acho ele um perfume muito bom pra quem quer um similar né o Pink Sugar pode se jogar no Pink Fame que realmente é muito parecido tem uma boa fixação e se você não quiser um grandão pode pegar um pequenininho assim aí de uma bombinha doce eu passei pra um mais suave bem mais suave que é esse aqui que é o Bromélia da L'Occitane da L'Occitane ou Brasil que é uma água de colônia bem fresquinha assim mais pro dia a dia também pra você usar depois do banho tem uma fixação mediana de mediana pra boa tá porque eu tenho outros dessa mesma linha aqui de água de colônia e eles tem uma fixação bem mediana mesmo não fica muito tempo esse daqui foi o que mais fixou na minha pele ele tem uma fixação assim de mediana pra boa fixa quase o dia inteiro e ele é muito bom bem fresquinho tem uma pegada assim mais aquática sabe nono eu coloquei o prelude porque né nos últimos vídeos eu só tenho falado do prelude porque ele é muito bom e ele tem um cheirinho de amêndoa com mel que eu adoro e que ai gente só de tirar o negócio assim o troço já exala loucamente é pra quem gosta de perfume doce é um perfume mais cremoso é um perfume que dá água na boca é um perfume gostoso é o perfume tudo de bom sabe tudo de bom ponto com muito bom muito bom mesmo esse daqui eu acho que é pra quem gosta de perfume doce mesmo sabe eu tenho muito perfume doce né eu gosto de perfume doce e esse daqui esse daqui no inverno no friozinho dá um negocinho de aconchego sabe ai é muito gostoso sabe a louca aqui dos perfumes tava até querendo comprar outro pra deixar de ver cabe porque eu demorei tanto pra achar esse perfume que agora eu tô com medo de eu acabar com ele que vai ser difícil né porque tem né 500 mil perfume aqui é muito bom tô apaixonada perfume que é o perfume pica das galáxias é o prelude se joga no prelude e por último eu peguei o cupcake me caramelo divertido da laca de fiore eu já mostrei pra vocês o napolitano que tem cheiro de sorvete napolitano de verdade você sente o cheiro e você sente o gosto você sente tudo ao mesmo tempo te dá vontade de comer sorvete napolitano te dá água na boca esse daqui o cupcake me caramelo divertido ele tem mais uma pegada do L de Lolita só que mais suave uma coisa assim mais usável pro dia a dia sabe não que o L de Lolita não seja eu acho que é também mas eu acho ele mais forte e esse daqui eu acho ele mais mais suave que o L e mais pro dia a dia mesmo sabe ele tem uma fixação assim mediana sabe de mediana pra boa esse daqui realmente é pra quem gosta de perfume doce eu só não sinto tanto a laranja amarga que tem no L de Lolita eu não sinto nesse e também não sinto aquela pegada mais de marizia que tem o L de Lolita esse daqui eu sinto ele mais doce doce mesmo do que o L o L eu já acho ele mais eu acho ele mais original uma coisa que a gente não vê tanto por aí esse daqui eu já acho ele mais docinho mais até adolescente que o L de Lolita só que ele é muito gostoso e ele é muito fofo né vamos combinar então pessoal foi esse o meu top 10 de perfumes nacionais femininos tem outros que eu colocaria aqui também mas como mistura assim com perfume de celebridade eu vou deixar pra fazer um top 10 ou top 5 de perfume de celebridade aí eu coloco eles e se vocês têm algum perfume que seja muito bom perfume nacional deixa aqui embaixo nos comentários pra poder conhecer também pra saber vou poder saber espero que vocês tenham gostado do vídeo clique em gostei se você gostou se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo tchau 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 tchau